De XJ na quebrada o moleque explodiu Humildade de favela se expandiu pelo Brasil De Tifã ele tumultua só fazendo bololô Também já virou profissa, não puxou, cortei, mas pôr Salve, família, salve, rapaziada do meu canal, salve, brrrrrrrr Opa, bom vencedor por aqui, mais um vídeo só Simbora, moleque Passando aqui pra iniciar mais um vídeo pra vocês Beleza, não vou passar não Não vou passar não, a moto tá limpinha, mano Moto limpinha, vou passar pra ali nada Todo cuidado é pouco daquele modelo Faz tempinho, rapaziada, que eu não Que eu não gravo um motovlog de Tifã pra vocês Vou gravar um motovlog raiz aqui Tomo com o Gustavo Que é, bicho ficou um pané, já ficou lá com medo Tomo com o Gustavo ali, é o Henrique Agora dá Agora dá Então tá cheio lá também Tá filmando, porque eu vou sair daqui Da comunidade de hoje Olha lá, não tava com água O uso do lado ali, ó Segue Tomo com o negócio pra explicar pra vocês Pronto, iniciando o motovlog pra vocês aqui agora Tomo com o Gustavo Tô indo se encontrar com uma rapaziada Fui convidado pra dar um rolê É, tava conversando com o Paulinho Ele me chamou E a gente tá indo pra lá agora Vai pegar a avenida Tem uma, sei lá, uma Mas, vou botar por aqui Por aqui Arrudei do caro Ali tem água também Tem um monte de motos, tá ligado E aí já tá atrasado Porque o Gustavo atrasou hoje Não fui eu Fui, Gustavo Cheguei em casa 2h30 3h e chegou 2h48 agora Em casa, ele ia chegar em 2h E ele chegou tarde Essa moto tá muito forte, mano Tá marcando errado ainda Mas vai chegar o... O KM fixo É o que marca certo Olha isso, mano Cortando de quarta Tá marcando só 10 KM errado Aqui eu tava em 130 e pouco já Gostei uma noção Como é que o Paulinho tá Ó O Gustavo não botou pra andar Porque tava com medo Não sei se esses rapaziada Tá junto Bota pra andar Bota pra andar No final Agora o KM se encontra com a rapaziada Ele bota pra andar Ah, demorou Eu pensei que tava lá atrás ainda Diga aí Eu pensei que fosse mais rápido lá E aí Quando é no final Tu bota pra correr, né Ficou com medo de uma Paula Olha o rolê de hoje, né Olha o rolê de hoje, como é que tá? Pedralmente pesado Essa garrazinha vai ter que ir e voltar, viu? Porque eu não vou atrasar o moleque pra parar em posto mais não Um cara vai ter que ir Voltar e desenrola Olha lá o grauzão ali Fui convidado pro rolê Mano, faz muito tempo Faz muito tempo que eu não dou rolê assim Se eu sei a vocês que faz um ano Eu não tô mentindo Só dá 40 na pra cá faz 5 meses Mano, o Hulk não faz muito mais que um ano Faz mais Pode ver no canal aí E quando eu foda o rolê eu gravo, tá ligado? Pode ser a noite, assim Quando eu tinha a noite eu ainda gravava Nada E eu enxergando nada Tipo, quando tem rolê eu gravo, tá ligado? Pra você Ah, dois pontinhos, ainda bem Dá pra ir Então Faz muito tempo que eu ando o rolê, rapaz Eu tava com saudade, tá ligado? Ainda bem que o Palão chupou a gente Mas tá, dá pra gente ir Deixa eu ver o Gustavo O Gustavo atrasou, mas tá indo também Olha Olha o Gustavo Gustavo tá com alguma coisa Ele colocou o penhado, ele tá marcando velocidade agora Não tava marcando Olha o Gustavo e o Henrique Olha o Gustavo, caramba Vai derrubar o cara, pô Puxa O Gustavo derrubou o ponho, véi Cara, eu quero mais falar O Gustavo, o Gustavo fechou sem querer o cara O que foi que aconteceu ali? Sem nada O Gustavo fechou o cara, pô Tu fechou o boizinho da Engarupada ali Ah, tá Mas eu vim fechando Bora pegar o escalão na frente, pô Bora, bora logo Vai, Gustavo Bota pra andar XR, vai Bota, Gustavo Bota pra andar Gustavo Gustavo com medo de derrubar o 99 Vai, Gustavo Bota pra andar, Gustavo 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 com medo de derrubar o 99 Primeiro XR Não adianta Eu conto ou vocês contam? Oi, Henrique Eu conto ou não conto a ele? Ele não vê o canal 9 pra não tomar pauta ou não paga o XR? E aí, tu bom? Certinho? Pô, vamos acelerar Pegar a rapaziada na frente, pô Pegar a galera Senão a FIA vai ficar só nos sinais Caralho, berra, mano Isso aí tá forte Meu irmão, a galera sumiu, mano Os caras esperaram a gente A gente ligou pra trás Oi? Cadê Paulinho? Paulinho O cara de Gustavo é o melhor Como assim essa moto tá andando tanto? Fechar a viseira De vez em quando fica uns guardas de esquina aqui, assim, ó E só ele pegar a placa pode mutar Tá ligado? Aí o cara já fica ligeiro, né? Bom, deixa eu ver pra onde é, meu Deus do céu Agora eu esqueci Entra, entra 408, pera, entra, entra, entra Aí a galera entra na frente, pô Aí você perdeu a rapaziada mesmo Eu não sei se estão lá na frente Se estão lá pra trás Se eu ver, tô vendo ninguém mais, velho Ninguém, ninguém, ninguém Milagre do tempo Guarda por aqui Pô, toma atrás Não, ó na frente, ó Vai entrar, hein? Olha lá na esquina, ó E aí, menino? É zero ou eu já mexesse nessa porra? Tá porra Mano, pegou essa moto esses dias, pô Pegou a do sorteio Tá lá no Insta Vi nem a cor da estartinha Nem a cor da estartinha eu vi Ah, pô, que ferro bonito Que barulho gostoso essa É a Ninja Não sei se é 400 Acho que é 300 Mas tem o condor rolezão Olha lá, galera, na frente Mano, a moto tá vindo sem muito rápido Eu fiquei com 10km mais ou menos Caraca Bora E aí, eu fiquei com 10km errado Fiquei imaginando que eu peço marcando certinho Mas vai marcar certo Ela tem que chegar a peça E aí, Paulinho, comprou duas peças Uma minha e uma dele Que vai pra... Não é, vai pra uma repressa a moto dele E a outra pra essa minha aqui Olha os caras Vão sem vaca Foi Não, que eles deram outra coisa, né, amor Falei Igualzinha, velho Igualzinha de sordeiro Primeiro teste da Tifão, mano Tá doido, mano Tá forte demais, velho Tá muito Tá muito, é Tu viu? Paulinho se ligou Tá muito, mano Ó o radar O radar sem placa Quem tá com placa reduz ali Mas moleque ainda sem placa já passa direto Ela é pra um velho step, mano Falava Ela é pra um velho step Eu tinha rolê direto, tá ligado? Hoje em dia tá muito complicado Lucas, pô, você não grava mais rolê Hoje em dia tá muito mais difícil gravar Entende? Pelo fato que, digamos, ela é mais suave Ela é mais de boa Mas hoje em dia, como tem muita... Hoje em dia, como tem muitas moses na rua Enfim, não tem espaço pra treinar A galera tá treinando na melhor rua Acaba que... É... Hoje em dia tá muito mais difícil pra gente dar um rolê assim, tá ligado? Rolêzão mais suave Polícia ali, os caras já entraram em choque Tem Gustavo, hein? O Gustavo tá... Tá bem ali E aí, tá forte ou não? Tá Tá não? Vou pegar essa rola de carburante Não, essa rola não A carburante é outra Não, encarinhada O carro tem carburante, tá indo olhando Tem uma carinhada lá atrás Aquela linha normal Não, é confundido, hein? A traseira mesmo, essa é normal E lá na frente é a carinhada X-Tesora Nossa senhora Pepetran ali Duas motos Que não vieram, vão chamar o raio De certeza Eu vou ficar lá o de boinha Que eu sei que eles vão vir E ficar olhando, mano Na câmera com certeza não vai dar pra ver Vou tentar dar um zoom Mas na câmera com certeza não dá pra ver Vai ficar de boa Feito um zoom Nossa, tem um radar aqui Porque ela passou um milhão Vou ficar de boinha Como quem não quer nada Columa reta Não sei se eu vou vir não Eu sempre olho pra Porsche Que eu sei que por aqui eles ficam, tá ligado? Mas são muitas motos, mano Eles só tem duas motos lá Aqui no rolê tem muitas motos E lá só tem tudo Eu só vejo num vento, ligado? Eu tenho noção Eu não fui pra BR ainda com a Com a Tifã Por quê? A gente colocou o motos a 190 Colocou o comando Colocou o dois peças também E eu não fui testar ainda Pra você ter noção Mas é a primeira vez que a gente tá indo Sei lá, acelerar com a moto agora Por isso que eu tô impressionado Com a força da moto Como eu não testei Agora, tipo É a primeira vez que eu tô testando o comando Na vez que eu andei Eu andei de boa E tipo, engarupado Agora eu tô sozinho Dá pra ver a diferença da moto, tá ligado? Quem é que não conhece a moto? No meu caso Tenta com a moto direta Então é a primeira vez que vocês veem Eu testando o rolo Vou acompanhar a galera O Gustavo fica lá pra trás O Gustavo não tá acostumado de rolo O Gustavo fica lá atrás Vota o 999 de XRE Já tamo chegando Acompanhando a galera aqui na frente Lá atrás é cheio de moto O Gustavo tá com medo O Gustavo tá com medo O Gustavo tá correndo Correndo pra trás Caraca, tem dois moleques aqui Uma vez que eu tivesse um só Eu tivesse um só Tem dois ali Pra eu encostar aqui Que o foco tá querendo passar Bom, vamos esperar a Gustavo agora Quer dar um pau nele Já vai entrar aqui? E aí? Pera aí, pera aí, pera aí Agora vai passar direto, mano Ai, meu Deus do céu Calma, calma O moleque entrou, pô Ah, velho Deixa, deixa Os caras foram por aí Quem saber onde é, vamos Os caras entrou aqui, mano Vai, vai, vai Os caras entrou aí, pô Mas vamos, vamos, vamos Tá aqui já Eu vou por aqui, então Já todo mundo passou direto A galera deve saber onde é ali, ó Tá ligado? Vai, tipo Foi Dois grupos, então Tentei alcançar A galera tava na frente Um desentrou O que passou direto Tava muito rápido Aí deu um vácuo, Gustavo Ó, pode gravar esse vídeo aqui Vou cortar Em duas partes Pra não ficar muito longos Deixa o likeão aí Seu comentário, escreve Vamos seguir viagem aqui Vocês vão ver Ah, mano Tem gente aqui, ó Como assim, velho Os caras tão aqui, ó Fala, então Tá ali, ah, mano É quem entrou Foi dos caras, mano Que bosta Ia puxar os caras Pra outro lugar, mano E aí? Então é, vou sair A gente aqui Vou dar um palme do Gustavo Agora na viagem E vocês vão ver Deixa o seu like Deixa o seu comentário Assim que fazer 30 mil likes Esse vídeo eu solto o outro Se bater 30 mil likes hoje Já solta a parte do Fechou? É nóis Tamo junto Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau